Esta corda em cristais Com palmos medida É a conta menor que tiraste em vida É a conta menor que tiraste em vida É de bom tamanho Nem largo, nem fundo É a parte que te cabe deste latifúndio É a parte que te cabe deste latifúndio Não é cova grande É cova medida É a terra que querias ver dividida É a terra que querias ver dividida É uma cova grande Pra teu corpo difunto Mas estarás mais ancho Que estavas no mundo Estarás mais ancho Que estavas no mundo É uma cova grande A teu difunto parco Porém mais que no mundo Te sentirás largo Porém mais que no mundo Te sentirás largo É uma cova grande É a tua carne pouca Mas a terra era nada Não se abre a boca É a conta menor que tiraste em vida É a parte que te cabe deste latifúndio É a terra que querias ver dividida É a terra que querias ver dividida Estarás mais ancho Que estavas no mundo Mas a terra dada Não se abre a boca Esta corda em que estás É a terra que querias ver 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 Obrigado.